Oferecimento Fone 3284-7229 Depois de vários dias de negociação, vários dias de conversa, foi então concluído e firmado e a partir de hoje nós teremos o nome como Copa Grilo, Sempre Vida, Dal Ponte, Marechal Cândido Rondão. Esse é o nome a partir de hoje e a gente fica muito satisfeito, muito feliz por nós podermos ter tido a oportunidade, por exemplo, do convênio Sempre Vida ser o nosso parceiro, que já era nosso parceiro, mas agora como o nome, como patrocínio maior do que eles tinham até hoje. Nos próximos jogos já no Campeonato Paranaense também devem ser utilizadas as camisas com esses novos patrocinadores e a gente espera que possamos ter sucesso agora nas finais, semifinal e chegar na final para ser campeão paranaense de futsal, que é o nosso objetivo agora principal nesse ano. A Copa Grilo e o Sempre Vida tem uma parceria de longa data nas relações comerciais de plano de saúde. Desde que o Sempre Vida se constituiu e nasceu em Marechal Cândido Rondon, a Copa Grilo é uma empresa que atuou de forma a contratar esse plano para dar suporte à saúde dos seus funcionários associados. Quando o time surgiu, também houve um suporte do Sempre Vida para a saúde dos jogadores e de toda a equipe técnica. Dada essa parceria de quase 40 anos, a gente sempre valorizou muito essa proximidade e pretendemos, nesse momento em que nos foi oferecida a oportunidade de patrocinar o time, estreitar ainda mais a relação e externar a importância que a Copa Grilo tem para o Sempre Vida em toda a história que o Sempre Vida tem em Marechal Cândido Rondon. E também, se nós considerarmos que o Sempre Vida tem como foco a qualidade de vida e a saúde das pessoas, esporte e saúde estão correlacionados de forma muito integrada. Então, o patrocínio a um time, um time que desperta tanto a mobilização do nosso município, ela vai ao encontro do objetivo que a gente tem em promover saúde e qualidade de vida por meio das atividades físicas e do esporte. Nós estamos numa reta final do Paranaense, a equipe está bem focada, claro que as quatro grandes equipes do Paraná estão na final. O objetivo maior da Copa Grilo é ser campeão. Eventualmente, não acontecendo também, não é por isso que a gente vai relaxar para 2013. O projeto continua assim.